Olá, eu sou o David Borges, Supervisor de Veículos Conectados da Ford América do Sul. Vou apresentar para vocês agora o novo SYNC 3. E aí E aí A gente vai colocar em iniciar e ele já vai iniciar a rota automaticamente. Se eu quiser voltar para a tela principal, eu vou apertando o shortcut aqui em cima até chegar no home. O segundo campo maior é o campo de áudio que está presente naquele momento dentro do carro. Então aqui eu estou ouvindo um áudio via o aplicativo Spotify que já está compatível com a tecnologia AppLink. Se eu quiser trocar a fonte de áudio com dois toques, eu tenho acesso às principais fontes de áudio do carro. Quero mudar para FM, mais um toque, o FM já está ativo no carro nesse momento. Posso voltar para outra fonte de áudio, quero ouvir Spotify uma vez mais. E ele já vai me dar um Spotify rodando na tela do SYNC. Um terceiro campo é o campo de telefone. As principais funções de telefone já estão dispostas nessa tela. Você com um olhar consegue rapidamente detectar qual que é a intensidade do sinal disponível naquele momento, qual que é a sua bateria e essa assistência de emergência que também vem no SYNC 3 está habilitado ou não. Então eu consigo teclar aqui e ter acesso com grandes ícones às principais funções do telefone. Eu posso, por exemplo, buscar por um contato quando eu clico com o segundo toque em contatos e vejam que eu tenho vários contatos no meu telefone. Se eu não quiser passar por toda a barra de rolagem, eu posso clicar no pulo de A até Z com um simples toque e já vai me dar um atalho para aquele contato que inicia, nesse caso, pela letra V. Eu posso telefonar por um desses contatos ou posso simplesmente voltar para cá, para a tela principal. Criamos também na tela principal do SYNC 3 uma aba inferior. Essa aba inferior contém quatro funções de acesso rápido. Áudio, telefone, navegação e aplicativos. Na aba inferior, com acesso ao primeiro toque a áudio, ele me levará a qual áudio está presente naquele momento no carro. Um segundo toque me levará às possíveis fontes de áudio, AM, FM, CD, Bluetooth ou alguns aplicativos já em AppLink. Nesse caso, eu estou executando o Spotify via AppLink. Toda essa tela foi redesenhada para que tivéssemos uma área maior de álbum arte, um play and pause, um retroceder ou um avançar e acessos rápidos aqui nessa barra inferior, que pode adicionar a minha playlist, fazer um shuffle, um repeat, iniciar áudio ou trazer informações daquela música no momento. Na aba de acesso inferior, eu temos acesso às principais funções de telefone. Um toque nos trarão à tela todas as funções disponíveis. Eu tenho a lista de chamadas recentes, que mostrarão todas as chamadas que foram realizadas recentemente. Uma lista de contatos. Eu tenho não perturbe, caso eu não queira ser incomodado naquele momento. Eu posso abrir o teclado telefone, que eu posso também usar por voz ou por teclado quando o carro estiver parado. E tenho mensagem de texto. O SIM que lerá para você todas as mensagens de texto que você receber. Caso queira responder, existem 15 mensagens pré-configuradas para que você possa respondê-las da forma mais segura possível. Uma terceira função na aba de acesso inferior é a função relativa à navegação. Percebam que um toque já me levou à tela principal do mapa. No SYNC 3, agora você pode arrastar o mapa. e até o fim de semana. E hoje você gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. E agora vocêder para fazer isso. E agora você pode me levar amantes de conteúdo. Obrigado por assistir. E agora você pode... Se você gostaria de pesquisar, diga perto daqui ou em uma cidade. Perto daqui. Diga um número de linha. Sete. Quando estiver pronto, use o botão de voz e diga, definir como destino. Agora eu posso usar o comando de voz e definir como destino ou posso clicar na tecla iniciar. Uma das funções incluídas no SYNC 3 é a função de aplicativos. Você pode usar o comando de voz ou usar o touchscreen. Eu vou mostrar para vocês a interação por touchscreen. Na aba de acesso inferior, basta clicar em aplicativos e o SYNC já mostrará todos os aplicativos no seu smartphone que estão compatíveis com a tecnologia.